Tá no saguão, um, se mexeu? Mano Caralho, para de tocar granada em mim, caralho Meu Deus, vamos me matar? Tá me dando TK? Para Põe mais, põe mais Já me tocaram um filho Mano Mano, eu vou te matar depois Pra nem saber Tava BBB numa, cara Quando que eu te deu TK, palhaço? Tu me deu TK de C4 Nesse mesmo mapa aqui, tu esqueceu? Nem era ranqueado, mano Mas era essa? Tu roubou mais de 6 que eu Minha Tá bom Roubou na minha cara, homem Vou levar a homem Só espera botar os Jäger primeiro Ah, tá, vou levar então um Milt, sei lá Um Bench Tá bom Sei lá, mano Tá levando 12 aí? Não Mas não precisa, não precisa Não precisa? Tá Não tem a mira Mira Mira, bolão Mira, bolão A gente vai matar Ah não, cara Esses caras começam a rir aí Esses caras começam a rir aí Eu não me aguento Propeja a boca Mano, olha a mira que eu trouxe, cara Nevada Kara Existe, aqui ó Oh, pega só aqui o Steam Vam ficar paradinhos Vai Eu tô os Jäger? os inimigos localizaram uma bomba proteja parabéns ó velho ó mano alguém reforçou o ar não precisava aí cara faltou reforço pra cá sai daí guai nossa que merda mano perlâmpago marquinhos tem um barco aqui tem um barco aqui é uma iban iana iana comigo no azul tem mais um ou não? ah mano beleza não morre mesmo tem um no banheiro já aqui cara banheiro? janelão e guitarras entrou? hum eu não estou cc4 também não é um a foda sega